E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais uma review e uma review diferente, que é uma review de uma novel. Então nós temos aí o lançamento da novel de solo leveling e aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes de como está essa edição. Então olha, se você já quer saber, já deixa o seu like aí no vídeo, porque o seu like ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, já se inscreve também e se quiser apoiar o canal de uma outra forma, você pode se tornar membro. Clica aí na descrição pra conhecer os benefícios. Então, bora lá que depois da vinheta vocês vão ver todos os detalhes detalísticos dessa novel maravilhosa do Solo Level. Bom pessoal, mudamos aqui pra vídeo de mãos, porque nessa review aqui é uma review muito mais pra vocês entenderem como está a edição. E sobre história, se você quiser entender do que fala solo leveling, o que você vai encontrar aqui, eu recomendo que você veja a review que eu fiz do Manuá. Então o link vai estar aí no card, então clica no card, assiste lá a review do Manuá e depois vem aqui pra você ver como que estão os detalhes da novel. E assim gente, a novel aqui, a edição que a New Pop lançou, ela tá muito bonita. A nossa edição aqui, ela ficou show de bola. Então pra você que é fã de solo e que gosta de ler novels, assim, gosta de ler esse tipo de livro, vai ter uma edição muito, muito bacana. A começar que a gente tem uma capa cartonada e tem orelhas. Então o pessoal até fala, né, que ler livro sem orelha, assim, é muito ruim. Mas aqui a New Pop colocou a orelha na capa. Eu só achei que a orelha devia seguir meio que o padrão aqui da capa pra ficar como se fosse uma coisa só, né? Mas bem, isso aí é o de menos. Tem orelha aqui e a gente também tem orelha aqui na capa final. Agora aqui pra vocês verem mais de perto, ó, a gente tem detalhes em verniz na capa inteira. Então, desde aqui em cima, o símbolo, né, o título também, ele tá em verniz, muito bonito. E aqui embaixo a gente tem um detalhe em hot stamp, né, desse lagarto. E uma coisa muito legal é que se vocês, eu vou até aproximar um pouco mais. Se vocês perceberem no lagarto, ó, ele tem no próprio hot stamp detalhes, né, da pele dele. Então isso aqui não é que, ai, nossa, minha edição, ela veio, ó, o hot stamp veio ferrado. Não, isso daqui é da própria pele, é pra simular o efeito, né, da pele de réptil. Então, ó, não só no lagarto, ó, todo esse símbolo aqui em volta, a gente tem esse detalhe em hot stamp. E a capa, ó, ela tem esse acabamento mais fosco também, como se realmente fosse um livro. Então essa é a lombada, a gente tem o mesmo lagarto, só que ele não tá aqui em hot stamp, ó, ele tá em verniz. Aí tem aqui também o símbolo solo leveling, também em verniz, o volume, o nome do autor. E aqui a New Pop colocou um selo, né, que é o New Pop Novel. Então pra gente saber que se trata de um livro. Na capa de trás a gente tem o mesmo detalhe em verniz, aqui no que a gente tem também lá na capa da frente. Aqui tem uma sinopse, né, um resumo. E não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, tá vendo que a gente tem um símbolo também aqui detalhado, ó, que ele só aparece quando a gente coloca contra a luz. Isso eu achei sensacional. Ficou muito bonito e deu um toque a mais na obra, né, um toque a mais assim na capa. Uma frescurinha que a gente gosta. Daí aqui nós temos que é uma novel pra 16 anos mais, é uma história de aventura e ação e fantasia. E aqui o código de barras normal. Bom, aqui quando a gente abre, ela é assim. Tem aqui o índice com a numeração de onde você encontra cada um dos capítulos. Não tem a informação do papel utilizado, mas é um papel de livro convencional, gente. É um papel de livro que você costuma ver nesse tipo de publicação. A divisão de capítulos, ela é sempre assim. Eu achei muito legal, assim, pra mim o tamanho da letra tá muito bom. Eu não gosto muito, na verdade não que eu não gosto. Pelo menos pra mim, me incomoda muito quando o livro, ele tem as letras muito pequenas. E aqui eu achei a distribuição do tamanho da letra muito bom. E, gente, basicamente a novel é assim, é um livro, né? Algumas novels, elas têm ilustrações. Essa novel de solo leveling não tem nenhuma ilustração no meio dela. É realmente só um livro não, né? É um baita livro. Mas tem uma coisa legal, ó. Deixa eu até pegar aqui em uma página pra vocês. O Sun Jin Woo, ele recebe algumas mensagens, né? Ele tem aquelas quests pra fazer. E aí sempre que ele recebe, ó, eles mudam aqui. Eles deixam de uma forma diferente, ó. A gente tem essa, ó, missão punitiva, sobrevivência, meta, sobreviver durante o tempo requisitado. Então, bem legal, tem essa separação. No capítulo termina. Eu achei muito legal, muito bonita essa página aqui de separação. E é aquilo, gente. Um fã de solo leveling que tá gostando do manuá, que quer saber um pouco. Porque aqui na novel, querendo ou não, você tem um conteúdo a mais, né? Você consegue ter algumas coisas em que isso não é possível te passar no manuá. Então é muito bom, muito bom mesmo. A gente tem praticamente 400 páginas nessa edição. E ela tá custando R$ 64,90. Se você quiser adquirir aí, o link também da Amazon está aí na descrição pra você comprar a sua versão da novel, pra você ter também a sua novel. Em termos gráficos, ela tá bem bonita. Bem bonita mesmo. Você se pergunta a respeito também de periodicidade, de volumes. O solo leveling, ele já foi lançado uma vez a novel lá, na Coreia. E ela teve 14 volumes. Porém, essa versão da New Pop é uma nova versão que saiu depois. Então, essa versão, ela possui 8 volumes. E é a que segue esse padrão de capa. Cada capa tem uma cor diferente. Então, eu acho que isso traz... Eu gosto de capas coloridas, de lombadas ali na coleção, que fica tudo colorido. Eu acho que dá... Fica mais bonito, né? Então, essa versão aqui, ela vai ter 8 volumes, tá? Então, a sua chance também de saber a história antes do manuá ser completado aqui, porque ele ainda está em andamento. Sobre periodicidade, ela não tem uma periodicidade definida. O bom de ser um livro é que, às vezes, pode ser que você demore um pouco mais de ler do que comparado a um mangá. Então, até você terminar de ler o seu volume 1, pode ser que o volume 2 já acabe saindo, né? Então, isso aí também a gente tem que ver por esse lado, tá? Então, não tem uma periodicidade definida, mas eu acho que é muito bom. A gente tem um público de novel aqui, bem... Que compra, né? A gente tem um público que gosta de novel. E, além de ser solo leveling, ser uma obra que está na boca do povo, que o pessoal curte e gosta, acho que foi uma boa New Pop trazer, nesse momento, ao mesmo tempo em que publicam o manuá, trazer a novel pra gente. Eu, pra mim, vale sim a pena. Eu não tenho esse costume tanto de ler um livro, mas solo leveling eu leria. Inclusive, eu quero ler todas as novels, saber a história também, não só pelo manuá. Eu acho que vale muito a pena adquirir. É uma chance de você também dar uma chance e uma oportunidade pra história e conhecer o quão grandioso solo leveling também é. Bom, pessoal, então, essa foi a análise, né? A respeito de como que está a nossa edição brasileira da novel de solo leveling. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E põe nos comentários se você vai adquirir a sua novel e o que você achou da edição da New Pop. Bom, galera, muito obrigado pra assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Tchau!